Um, dois, três... O futuro trazia em minha mão Eu sentia o sabor dessa emoção Quando tinha dez anos de idade Foi meu peito, só lúcia com saudade Do patente de pau do casarão Foi meu peito, só lúcia com saudade Do patente de pau do casarão Quando o sol se escondia no poente Para a noite trazer os seus encantos Minha mãe dava início aos acalantos Balançando o caçulinha inocente Eu ficava sentado no patente Contemplando a beleza do sertão Onde o vento cantava uma canção Com as flores do campo acompanhando E a lua de prata iluminando O patente de pau do casarão E a lua de prata iluminando O patente de pau do casarão Na fazenda feliz quem more nela Se sabia o que é felicidade Ninguém tinha o espírito da maldade A pureza tornava a vida bela Não se ouvia fofoca de novela Por não ter rádio nem televisão Os meus pais na mais perfeita união Sentadinhos contava seus passados Parecia um casal de namorados No patente de pau do casarão Parecia um casal de namorados No patente de pau do casarão É vivendo o vigor da flor da idade Eu me lembro que tudo era bonito Não se tinha esse clima de agito Tudo vinha com mais simplicidade Eu nadando no mar da extremidade Não sabia o que era diversão Meu brinquedo era vindo um peão Que eu jogava de cima da calçada E minha avó fazendo o rei da sentada No patente de pau do casarão E minha avó fazendo o rei da sentada No patente de pau do casarão Lá na casa onde eu sonhei com o futuro Que depois transformou-se no presente Seu aspecto ficou tão diferente Que onde era o salão virou um monturo O patente tão forte e tão seguro Hoje em dia não tem mais condição Por não ter a melhor conservação Os cupins já roeram suas mechas E as baratas passeiam pelas brechas Do patente de pau do casarão E as baratas passeiam pelas brechas Do patente de pau do casarão O terreiro da casa em que eu vivia Todo dia a tardinha era varrido Num lugar onde o queijo era estendido O asseio era feito todo dia Toda tarde fagueiro olhando eu via Minha avó com a vassoura na mão Espanava e depois varria o chão Hoje em dia as asqueirosas corujas Fazem leques com suas penas sujas No patente de pau do casarão Fazem leques com suas penas sujas No patente de pau do casarão Não me esqueça as primeiras cantorias Que eu fazia alegrando a minha gente Ali mesmo sentado no patente Eu cantava bonitas melodias Para fazer pequeninas poesias O patente me dava inspiração Quando a noite adormisse o sertão Para um show de causar inveja à rua Éramos três, eu, a viola e a lua No patente de pau do casarão Éramos três, eu, a viola e a lua No patente de pau do casarão No patente de pau do casarão An animated rapaz Mas,�니다 包 com sua penas sujas Não sei, não sei, não sei Não sei Tire, que não sei Éramos dois